Olá queridos irmãos, e irmãs, que a paz, esteja com todos vocês, e hoje daremos continuidades nas leituras das orações dos Salmos, dos capítulos 1, ao 150. E hoje faremos as narrações das orações dos Salmos 136, peço que vocês se concentrem, se entreguem, de corpo e almas nessas orações, pois esse Salmos 136 representa os coros de adorações, onde a gente fecha os olhos, e levamos nossos pensamentos, nossas comunicações até o nosso bom Deus, é assim, que falamos com Deus, em busca de milagres, através das orações dos Salmos, amém. E o que representa o Salmo 136? Vejamos. No Salmo 136, ele conduz o coro de adoradores nas suas ações de graças pela misericórdia de Deus. Quando comparamos os dois hinos, observamos que os motivos citados para adorar e agradecer são os mesmos, vais obras de Deus na natureza e na história do povo de Israel. As pessoas também perguntam. O que quer dizer o Salmo 136, versículo 1? Resposta. Literalmente, e pela eternidade, sua misericórdia. Ou seja, é sempre o mesmo, e isso nunca muda, ou nunca se esgota, é encontrado em todas as suas relações, e em todos os seus atos em relação às suas criaturas, e sempre será. E sendo assim, seguimos para leituras. Salmos 136. 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. 2. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. 3. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. 4. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. 5. Aquele que por entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. 6. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. 7. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. 8. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade dura para sempre. 9. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade dura para sempre. 10. O que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade dura para sempre. 11. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade dura para sempre. 12. Com mão forte, e com braço estendido, porque a sua benignidade dura para sempre. 13. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade dura para sempre. 14. 14. E fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade dura para sempre. 15. Mas derrubou a faraó com o seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade dura para sempre. 16. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade dura para sempre. 17. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade dura para sempre. 18. E matou reis famosos, porque a sua benignidade dura para sempre. 19. Sion, rei dos Amorreus, porque a sua benignidade dura para sempre. 20. E Og, rei de Bazão, porque a sua benignidade dura para sempre. 21. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade dura para sempre. 22. E mesmo em herança Israel, seu servo, porque a sua benignidade dura para sempre. 23. Que se lembrou da nossa baixeza, porque a sua benignidade dura para sempre. 24. 24. E nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade dura para sempre. 25. O que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade dura para sempre. 26. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade dura para sempre. 27. E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos 136. Pessoal, por favor, continuem a se inscrever no canal no Youtube, para que possamos dar continuidades nessa obra em pró das pessoas que estão vivendo em momentos de aflições, a nossa meta a ser batida, é de mil inscritos lá no canal, contamos com as inscrições de todos vocês, em nome de Jesus, amém. Eu fico por aqui, abraços a todos, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.